Então aí vai o videozinho do HB20 2016 16, 17 Pneu usado aqui, filé, roda muito Detalhezinho do carro aí, pintura Introvisor, só um risquinho que deve ser de garagem Mas nem sente aqui passando a mão, topo todo Lateral do carro, pneu traseiro, novo também Vou fazer um 360 aqui, tá meio cheio de poeira aí Mas, nada além disso Marca normal aqui de abrir, né? Não tem jeito Topzão Só um detalhezinho aqui, mas deve ser que desencaixou aqui, mas não tem perigo não Filé Não bagulou nada aí, pode ver que aqui tá tudo alinhadinho aqui, ó Tudo certinho Tá aí Para-brisa intacto Tudo bonitinho, original ainda, ó Hyundai, tudo certinho Vamos dar uma olhada aqui no interior dele Olha aqui primeiro aqui, ó Vou dar uma garrafa pra não cair Vou dar uma olhada aqui no Porta-mala Step Meia-vida Tudo bonitinho também, ó Latazinha toda filé Macaco, chave de roda, tudo certinho Lateral aí Vamos dar uma olhada agora por dentro Pra não ficar um vídeo muito longo Vidro elétrico Porta-treco Volantinho topzinho Som original Ar-condicionado Direção hidráulica Trava elétrica Olha os bancos Sem rasgado, sem nada Íntegro Parte de trás também Teto limpinho Tudo top Lateral, vamos ver aqui Parte de trás Manual na parte traseira Normal, né? Dos Comfort Plus Tudo Filézinho Interior perfeito aí Bom demais Música Guilheraps Música Música Obrigado.